Para começar nossa aula, vou precisar do molde 293, das tintas no verde musgo, verde oliva, verde maçã e magenta. Vamos precisar também de EVA. Esse aqui é extra fino, mas se vocês não tiver, pode estar utilizando de 1,5, tá? Com a tinta no magenta, eu faço a marcação e venho passando a tinta aí nas beiradinhas. Eu uso pouca tinta para não ficar tão marcado. E aí, com o movimento vai e vem suavemente, eu venho passando aí o pincel em todo esse molde. Daí, é só posicionar no pontinho que a gente fez de marcação. Com um pouquinho de tinta, eu venho fazendo o movimento vai e vem, deixando a estampa aí no meu EVA. E fica assim, ó. Depois é só passar o pincel suavemente. Aqui, pessoal, eu estou usando a mesma tinta, tá? Só mudei a cor do EVA. E o processo é o mesmo, tá? Agora, com a tinta no verde musgo, vou pintar as minhas folhas. Posiciono o molde e vou pintando toda essa folha. Vou pegar um pouquinho do verde oliva com um pouco do verde musgo para fazer a pintura da estampa, ó. Venho passando em toda essa estampa. E aqui, vai apenas recortar todo o molde, tirando o excesso de EVA onde não tem tinta. Nessa parte do meio, eu passei um pouquinho do magenta. E aí, continuo fazendo o recorte em todo esse molde. Com uma régua, eu venho aqui no seis e vou cortar. Esse vai ser o comprimento do nosso miolinho. E aí, eu venho fazendo uns picotezinhos, seis picotezinhos. Aí, desço um pouquinho, faço mais seis picotes. Tiro o excesso e faço mais seis picotezinhos. E aqui, você vai pintar a parte de trás dos seus moldes. Aproveite e pinte todo o seu miolinho. Eu tô usando a tinta no magenta. Passei em todo no magenta. E agora, eu venho e faço um detalhezinho aí com a tinta no verde maçã, tá? No branquinho, eu só vou pintar com verde maçã. E a modelagem é muito fácil. Presta atenção. Esse EVA é fino, então, a gente vai aquecer muito rápido. Vou colocar o dedo e, entre esses dois dedos, eu coloco a pétala e dou uma pressão. Olha como é fácil. Coloquei a pétala entre os dois dedos e dei uma pressão nessa pétala. Então, ela vai ficar com esse movimento aí, ó. Fácil, né? E aí, depois, eu venho com o dedo e venho dando uma esticadinha pra frente aí em todo o molde. Daí, com o auxílio do pincel, eu vou aquecer esse fundinho aí e vou pressionar um pouquinho pra baixo. Seguro um pouquinho e espero. E vai ficar assim, ó. A folha é bem facinho, só vou deixar dar uma aquecidinha. E apenas vou tirar, fazer esse leve movimento aí. Vou colocar aí o meu miolinho e a sépala. E vai ficar assim. Se você observar, a natural, ela é bem parecida aí com esse miolinho. A montagem é bem fácil. Eu venho aqui com o arame número 22 e vou fazer uma voltinha. Aí, pego meu miolinho, vou passar cola na parte aí de baixo e vou enrolar ele todinho, ó. Dou uma ajeitadinha. Passo cola ao redor, ó. E vou encaixar na minha florzinha. Faço essa pressãozinha aí embaixo pra cola colar direitinho. E vou ajeitando aí do jeito que eu quero. Na parte de baixo, que eu apenas vou colar a sépala. E fica assim, ó. E aqui, pessoal, vou passar um pouquinho de cola e vou colar uma tirinha de EVA. Pra engrossar aí o caule. E daí, é só fazer o acabamento com a fita floral. E para fazer o botãozinho, eu peguei um arame número 22 e uma tirinha de EVA e vim engrossando esse começo. Aí, eu passei o resto da tira em toda a extensão do arame. Peguei a fita floral e vim fazendo aí o acabamento. Vocês podem também tá fazendo o botãozinho com massa de EVA, massa de biscuit, que fica muito lindo. Na parte de trás das folhas, eu colei um pedaço de arame floral número 22. E aí, é só fazer o acabamento com a fita floral. Nessa parte, eu peguei um arame galvanizado número 18, uni todos os botõezinhos e vou fazer o nosso galho. Então, aí, ó. Posicionei as minhas flores e fui colocando elas nessa posição. Com a fita crepe, eu uni pra ficar bem firme. E aí, é só finalizar aí com a fita floral e colocar as folhas. Fica muito bonita. Aqui, pessoal, eu peguei um galho seco e envolvi aí algumas tiras de EVA e passei a fita floral pra ficar nesse jeito aí. Tipo uma árvore. Porque a montagem desse arranjo fica mais bonito dessa forma. Eu pesquisando, vi que é sempre tipo um estilo uma árvore. E aí, é só encaixar aí, né, os seus galhos pra poder fazer a montagem. Você pode estar utilizando a fita crepe pra deixar bem firme e não soltar. A montagem aqui é a gosto. Estou apenas dando uma sugestão pra vocês. Para fazer esse arranjo, eu usei no total de 12 flores. Cada galho tinha 3 flores cada. Não esqueça de colocar flores na parte de trás também do arranjo, pra ficar bem bonito e bem volumoso. E agora, é só ajeitar e colocar aí em um vaso que você desejar. Eu vou colocar um pouco de musgo. Esse aí é o musgo em EVA. Vou colocar dentro do meu vaso. E agora, venham colocando aí uns pedaços de casca de árvores. Pra dar o acabamento. E olha que lindo que ficou. Então, pessoal, ficou assim o nosso resultado. Eu apenas ajeitei as folhas e as flores do jeito que eu queria. Espero que vocês tenham gostado do resultado, tá? Preparei com muito carinho essa videoaula. Não me esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho em todos para não perder nenhuma novidade, tá bom? Vai ter muito conteúdo bacana e contamos muito com o seu comentário e com a sua curtida, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!